Você vai me escrever? Uma garota para quem escrever é difícil de achar. Não se souberam de procurar. Vou sentir saudade a cada segundo. Major Egan, o senhor foi o primeiro piloto designado ao centésimo. Eu e Buck Clever. Você está no comando de 35 aviões e 350 tripulantes. Não morra antes de eu chegar lá. Algo grande está em andamento. A oitava enviará a maior armada aérea já reunida na história da humanidade. Direto para o território do Hitler. Precisamos de superioridade aérea completa e total. Essa é a missão. O quê? Pode ser o último rostinho bonito que eu veja. O que a gente faz? Conduzimos nossos garotos. Tudo o que fazemos, dia após dia, mexe com um cara, não é? Estamos aqui para lutar com monstros. As coisas que essas pessoas são capazes de fazer, elas merecem. Confiem. Senhor, guardai e guiai aqueles a voar pelo vasto espaço acima do mar. Nós somos os Tuskegee ou não? Somos isso, senhor! Esteja com eles cruzando o ar na sombria tempestade. Ou enquanto o sol brilhar. O que acabou pra nós? A gente vai ficar e resistir. Continuaremos com a nossa missão enquanto pudermos voar. Não iremos embora sem lutar. Não iremos embora sem lutar.